Finalmente presenciamos a lição de anatomia ganhando vida e eu confesso que não poderia estar mais satisfeito com o resultado. Mas o demônio azul em compensação... Chegamos ao penúltimo episódio de Monstro do Pântano e depois do Avery e do Drew capturarem o Monstro do Pântano, a Abby chega até o local onde o Alec foi atacado e percebe que alguma coisa errada aconteceu ali. Ela pede a ajuda da Lys Tremaine para encontrar o lugar onde o Drew deve estar mantendo o Monstro do Pântano escondido e juntas elas vão juntando as peças do quebra-cabeça e descobrem não só a propriedade do Sunderland, onde o laboratório foi improvisado, mas de quebra o golpe que a Maria deu no Avery. E por falar no Sunderland, o Avery fez o seu retorno triunfal, não só capturando a galinha dos ovos de ouro para o Drew levar adiante os seus experimentos, mas também colocando a Maria em um hospício. Ele alega que a esposa ainda está desequilibrada com o fato de ter perdido a filha e o episódio com a Suzy só reforçou isso e deu ainda mais provas para o Avery conseguir o aval de um juiz e internar a sua esposa à força. E a gente percebe mais uma vez como o Avery é um cara sem escrúpulos, como tudo que ele faz tem uma segunda intenção por trás. Nada do que ele faz é simplesmente um ato por fazer. Tem alguma segunda intenção, ele vai guardar uma carta na manga, ele está fazendo tudo para obter uma vantagem. A gente pode não perceber qual é a vantagem que ele está obtendo naquele momento, mas em algum momento no futuro ele vai usar esse fato a seu favor. Foi o que a gente viu acontecendo com o Matt naquela cena do barco, está certo que ele acabou levando um pipoco nas costas, mas ainda assim o plano deu certo de alguma maneira, já que agora o Matt e a Lucília estão separados. O filho não confia mais na mãe. Mas e aí, será que isso vai ter alguma consequência a mais ainda na história do Monstro do Pântano? Será que no último episódio a gente vai ver alguma consequência desse fato, do fato do Matt ser filho do Avery? Será que vai ter alguma razão a mais para isso ter sido mostrado na série? Ou simplesmente vai acabar do jeito que acabou no final desse episódio? Enfim, a gente ainda tem também o confronto entre a Maria e o Avery. Ela também disse, quando eles se confrontam lá no hospício, que aquele não vai ser o final da história. Será que a Maria também tem alguma carta na manga? Afinal de contas, convivendo tanto tempo ao lado do Avery, ela deve ter aprendido algumas artimanhas também, sem contar que ele falou, você sempre foi a espertinha. E eu não acho que ela queria ter ido para o hospício, mas talvez ela também tenha um plano reserva ali que vai ser posto em prática, mesmo com ela presa e não podendo confrontar o Avery diretamente. Talvez até mesmo com a Lucília. Agora, quem finalmente apareceu, e eu não sei se eu fiquei tão feliz com o modo como ele apareceu, foi o Demônio Azul. Daniel Cassidy finalmente assumiu a sua verdadeira forma em uma história que é relativamente simples, mas até que foi bem bacana de ver sendo trabalhada no Monstro do Pântano. O Vingador Fantasma retornou, e a gente tem a confirmação de que os poderes dele, o modo como ele age, é basicamente da mesma forma como acontece nos quadrinhos. Ele é basicamente um espectador. Ele tem poderes, ele pode agir de certas maneiras, mas ele não pode interferir diretamente no curso natural das coisas. Então, por isso, ele teve que criar o Demônio Azul, ele teve que dar uma missão para o Daniel Cassidy, o Cassidy teve que ficar preso em Maray todo esse tempo, para conseguir salvar a vida da Abby, consequentemente, salvar o Monstro do Pântano. Como eu falei, eu achei uma solução, achei uma história muito simples. Era realmente necessário o Vingador Fantasma transformar o Daniel Cassidy no Demônio Azul para salvar o Monstro do Pântano? Será que ele não poderia ter ido diretamente para o Monstro do Pântano e mostrar para ele que ele ia ser capturado dessa maneira? Será que ele não poderia ter ido para a Listerman ou para a Abby e mostrar para elas o modo como elas deveriam invadir o laboratório? Ele precisava criar o Demônio Azul simplesmente para matar os guardinhas ali e depois disso a missão dele estava cumprida? Eu achei, sabe, meio que superficial demais só para introduzir um personagem. Poderia ter sido trabalhada de outras maneiras essa introdução do Daniel Cassidy, essa introdução do Demônio Azul, até porque o Cassidy, como a gente vem falando, é um personagem muito carismático. Então parece muito superficial, parece muito simples utilizar ele só dessa maneira. Tinha tantas outras coisas que o Demônio Azul podia fazer e no final das contas ele foi só um capanga, foi só um brutamonte. Se tivesse colocado ali qualquer outro cara de arma no mesmo momento, ele poderia ter salvado as meninas simplesmente fuzilando os guardas de costas. Então não sei se gostei muito da maneira como o Demônio Azul foi trabalhado. Gostei da transformação inicial do Cassidy em Demônio Azul, até porque aquela cena da máscara ficando incandescente com fogo azul ali e a gente vê a silhueta dele na parede e ele vai se transformando no Demônio Azul. Gostei bastante disso, achei bem louco. Falei, caraca, vai ser muito louca a aparição do Demônio Azul. Mas quando ele aparece eu confesso que fiquei um pouco decepcionado. Eles usaram até a mescla de efeitos práticos com CGI, da mesma forma que a gente vê acontecendo muitas vezes com o Monstro do Pântano, mas pra mim não funcionou nada do Demônio Azul nesse episódio. Talvez a motivação inicial ali, talvez a transformação na parede, mas no geral eu achei bem fraca a participação do Demônio Azul propriamente dito, ainda mais que no final o Daniel Cassidy acordando assim meio louco e correndo pelado. Sei lá, cara, não curti. Talvez justamente porque eu tinha colocado muita expectativa em torno da aparição do Demônio Azul. Mas eu não acho que seja apenas isso, porque eu também coloquei muita expectativa em cima de lição de anatomia e eu fiquei muito feliz com o resultado. O modo como Jason Woodrow conduziu o experimento, as falas, tudo foi tirado diretamente dos quadrinhos. Ele só não contava com o Monstro do Pântano despertando no meio da sua biópsia barra autópsia. E é aí que nós descobrimos algo que simplesmente redefiniu o Monstro do Pântano como a gente conhece nos quadrinhos. Alec Holland, de fato, está morto. O que a gente conhece como o Monstro do Pântano e tem as memórias do Alec Holland, na verdade, é apenas um avatar do verde. É uma estrutura física que a natureza criou porque precisava de um protetor, porque precisava de um campeão pro verde. E ela usou as memórias e os ideais do Alec Holland porque ele, mesmo como humano, já defendia a natureza, já defendia os ideais que o verde também defende. Então ele foi escolhido pra ser a base do Monstro do Pântano. Justamente por isso, por ser a base, por ter memórias, por entender como as coisas funcionam, o pântano, o verde, se baseou na estrutura corporal dele, se baseou em tudo que existe nele, na mente dele, pra construir esse corpo do Monstro do Pântano. Mas ele não passa de uma planta que pensa ser um humano. Do mesmo modo que a Abby falou no episódio anterior, que acreditava ser com os brinquedos. Mas o Monstro do Pântano quis comprovar isso com os próprios olhos, e ele volta pro Pântano somente pra sair das águas, carregando o corpo morto do Alec Holland e ter a confirmação disso. E isso é simplesmente de arrepiar. Imagina você aí descobrir que é apenas uma coleção de memórias de um ser que já existiu, mas a criatura na qual você foi baseada não existe mais. É um conceito muito interessante, que já foi trabalhado diversas vezes em diversas mídias. A gente vê Black Mirror, por exemplo, brincando muito com isso. E aí, uma consciência é um ser vivo? O fato dela ter memórias, dela ter lembranças, faz com que ela se torne um ser vivo? Ou ela é simplesmente um conceito, uma ideia, e não merece ser tratada com a ética que um ser vivo deve ser tratado? O Alan Moore levantou essa discussão lá nos anos 80, nos quadrinhos de um personagem que já estava estabelecido e já havia sido um grande sucesso de vendas. Mas o modo como ele trabalhou esses conceitos, o modo como ele escrevia a sua trama, atraíram novamente a atenção do público e colocaram o Monstro do Pântano de novo no topo das vendas. É por isso que a fase do Alan Moore no Monstro do Pântano é considerada uma das maiores obras-primas dos quadrinhos. Eu gostei muito disso ter sido colocado na série, deles terem tido a coragem de matar o Alec Holland e apresentar o Monstro do Pântano de fato como um monstro, como uma criatura criada pelo verde. Alguns momentos ali foram tirados diretamente das HQs e tudo isso foi muito bem feito. Desde a lição de anatomia ali, que você fica com uma agonia do Jason Woodrow cortando o Monstro do Pântano, tirando os órgãos dele, até depois, quando ele começa a se recriar e a gente vai vendo a natureza reconstruindo os órgãos, fechando os tecidos novamente. Ele entrando e saindo do Pântano com o corpo do Alec Holland é sensacional. E a gente também tem o acidente do Matt Cable, que saiu bêbado lá do bar e simplesmente bateu um carro em uma cena que também foi muito bem dirigida. Não pelo Matt Cable, né? Porque foi bem mal dirigida por ele, na verdade. Mas que foi muito interessante e inesperada. Mais uma das coisas que levanta consequências para o próximo episódio e a gente não sabe o que vai acontecer. E é por isso que eu digo que eu fico ainda mais decepcionado com a transformação do Demônio Azul. Porque no mesmo episódio a gente teve grandes momentos. A cena do Matt Cable é muito inesperada, ela é muito bem conduzida. Não tem como não brincar com esse momento. Todo o arco do Monstro do Pântano do Jason Woodru é muito interessante. Até o Avery e a Maria adicionaram bastante peso para esse episódio. Então eu senti que o Demônio Azul foi o ponto mais fraco que a gente teve no penúltimo episódio de Monstro do Pântano. Mas ainda assim não tira o brilho de tudo que a gente está vendo sendo construído na primeira temporada. E agora? A gente tem o último capítulo pela frente. Tem que lembrar que a doutora Caroline Woodru também está numa situação complicada. Ela tomou todos os remédios para o Alzheimer. E não parece que está muito bem não. Não sei se só dar água para ela vai resolver. E aí? Será que ela vai morrer e o Jason Woodru vai tentar trazer ela de volta com os experimentos ali baseados no corpo do Monstro do Pântano e com isso ele vai causar um acidente e se transformar no Homem Florônico? Será que ele simplesmente vai pirar também e falar que ah, beleza, então agora eu vou virar uma panta também? Não sei. Vamos ver se isso vai acontecer no último capítulo. A gente também tem o fato do Monstro do Pântano saber agora que ele não é mais o Alec Holland. Será que a gente vai um pouco mais para aquela fase psicodélica do Alan Moore em que o Monstro do Pântano se torna um só com a natureza em que ele abandona o corpo e a sua consciência viaja através da natureza e talvez esse seja um gancho que ia ficar para a segunda temporada que a gente nunca vai ver? Bom, a gente vai para a última semana de Monstro do Pântano e eu já estou aqui num clima de despedida. Feliz porque a gente teve uma primeira temporada tão boa quanto foi essa mas triste porque está chegando ao fim. E você? O que você achou desse penúltimo episódio de Monstro do Pântano e da transformação do Daniel Kessler em Um Demônio Azul? Comenta aí embaixo e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá no Instagram também arroba Maidana LH É isso, legionários e que a força esteja com vocês. Eu não acho que ela queria ter ido prospício mas talvez ela queria ter ido prospício sei lá, é o Cibolinha e a consciência é o Cibolinha e eu já estou aqui num prospício